Ao longo de vários anos de sucesso, quilos mortais não cansa de apresentar pacientes que nos comovem, nos decepcionam e que também faz a gente amar ou muitas vezes odiar suas personalidades. E a gente sempre fica curioso em saber algumas informações ou até mesmo como eles estão hoje em dia, não é mesmo? Então hoje eu te convido para mais um vídeo da nossa série que fim levou sobre os pacientes que mais marcaram quilos mortais. Mas antes, me diz aqui embaixo qual paciente você gostaria de saber como ele está hoje em dia. E aproveita e já deixa o seu gostei e se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo que sai aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, se bora para o vídeo. Agora para você, as histórias de quilos mortais parecem mais com o que? Contos de fadas ou histórias de terror? Bem, o episódio de Sarah Nealey contém um pouco dos dois gêneros de tão agustiante que foi sua jornada. Quando sua história começou, Sarah pesava 291 quilos com apenas 24 anos e precisava de ajuda para fazer basicamente tudo em sua vida. A nativa de Ohio foi para o Texas para se encontrar com o doutor now, mas a sua caminhada não foi nada fácil. Ela teve um momento difícil no programa, inicialmente lutando para seguir o plano do doutor now. Mas apesar de um começo difícil, Sarah atingiu suas metas iniciais de feira de peso e teve a aprovação do médico para a cirurgia. Durante um período de dois anos, Sarah conseguiu perder mais de 135 quilos, como mostrado em seu episódio de acompanhamento. No entanto, a jornada de Sarah não foi tranquila. Ela até que começou a se sentir mais confiante em si mesma e estava até em um relacionamento bastante sério, cuja consequência foi a sua primeira gravidez. Mas aí que veio o baque mais forte de sua vida. Sarah sofreu um aborto espontâneo e todas as suas esperanças desmoronaram. O aborto aconteceu quando Sarah estava com pouco mais de quatro meses de gravidez. Na época, ela também estava passando por um período de reabilitação devido a um vício. Mas, felizmente, ela se mostrou guerreira e depois desse período tumultuado, Sarah atualmente parece estar prosperando em sua vida. Ela ainda não terminou sua jornada de perda de peso e continua no seu progresso. A batalha de Sarah contra o vício em comida e o abuso de substâncias permitiu que ela ficasse ainda mais forte. Em novembro de 2020, por meio de um post no Instagram, Sarah anunciou que estava sóbria há mais de 12 meses, adicionando mais um feito à sua lista de conquistas. E no final do mesmo ano, ela teve o seu primeiro filho, para a felicidade dela e do seu marido. Além de ser bastante ativa em seu Instagram postando fotos de sua família, ela também sempre faz postagens com citações motivacionais, abordando principalmente como ela luta contra qualquer abuso ou vício. E é isso aí, que Sarah possa continuar sua jornada com sucesso e levar uma vida mais saudável motivando ainda mais os seus seguidores. Considerada por muitos a versão feminina de Steven Assange, Shinei Murray tinha 27 anos quando apareceu pela primeira vez no programa. Pesando um pouco mais de 320 quilos, ela foi destaque por se tratar de uma das participantes mais pesadas que o show já tinha visto. Em quilos mortais, foi mostrado que Shinei sempre lutou contra o peso desde muito nova. Além do trauma de ter sido abusada sexualmente, ela ainda teve que lidar com uma infecção em suas pernas que dificultava os seus movimentos. Tudo isso somado ao fato de Shinei não querer diminuir com a comida, fez com que ela se sentisse um fardo para sua família e assim procurasse ajuda de Dr. Nau. Bem, durante o programa, o seu relacionamento com o médico foi difícil. Enquanto ele tentava ajudá-la a perder peso, ela na verdade ganhava ainda mais e não gostava de ouvir nenhum dos seus conselhos. No final das contas, entre ganhos e perdas de peso e de um conturbado relacionamento, Shinei acabou rompendo os laços com o Dr. Nau, bloqueando suas ligações e terminando assim a sua jornada na série. Enfim, depois de sua participação no programa em 2018, Shinei iniciou uma página no GoFundMe, que é tipo uma vaquinha online. Isso tudo para ter ajuda financeira para perder peso e controlar seus outros problemas de saúde. Ela postou uma foto na página em dezembro de 2018, mostrando uma suposta perda de 117 quilos e também compartilhou que teria ido ao médico devido a um coágulo de sangue em sua perna. Por sorte, isso acabou sendo apenas uma deficiência de potássio. Bem, até 2020, ela estava ativa em suas redes sociais, documentando sua suposta perda de peso enquanto postava outras fotos e vídeos, e desde então ela sumiu. De acordo com o tópico do Reddit, há especulações de que Shinei estava grávida em 2020, mas como eu disse, é apenas uma especulação. Enfim, esperamos que a moça tenha tomado jeito, né? Vamos falar de Tammy Lynn Morrell, que pesava mais de 260 quilos, quando apareceu pela primeira vez no programa. Bem, Tammy até que começou muito bem a sua jornada perdendo quase 20 quilos já no primeiro mês de filmagem. Mas ela não parou por aí, e com muita força de vontade e esforço, seis meses depois, Lynn já tinha conseguido perder impressionantes 81 quilos. Porém, como nem tudo são flores na vida, pouco antes da sua cirurgia gástrica, Tammy foi atingida em cheio por uma grande decepção pessoal, quando ela descobriu que foi traída. E o pior é que quem revelou isso foi o próprio marido. Felizmente, Tammy se manteve firme e conseguiu manter seus objetivos, e no final das filmagens perdeu um total de 112 quilos, chegando a ter um peso de 156. De acordo com o site The Cinema Holic, Tammy mais tarde revelou que o seu marido havia saído da sua casa no Kentucky. Mas, ao que parece, hoje eles estão bem resolvidos e juntos novamente, vivendo com seus filhos como uma família unida. Tammy também deu um parecer sobre a sua vida e saúde após o programa, revelando um diagnóstico infeliz. Bem, quando Tammy visitou um médico sentindo fortes dores no tornozelo, acabou sendo descoberto que ela estava com uma doença óssea degenerativa. No entanto, o diagnóstico não parece ter abalado seu ânimo e a moça continua sua jornada de perda de peso. E olhando para suas redes sociais, parece que ela continuou a perder peso e seguir a dieta e o plano de exercícios do Dr. Now. Quem é que não ficou de cabelo em pé com a dinâmica dos irmãos Assantes, não é mesmo? Pois é, diferente deles, os espectadores conheceram David e Benji em 2018. Temendo por suas vidas, eles perceberam que ambos precisavam de ajuda médica, e não para menos, pois o peso combinado deles já passavam de meia tonelada. Em seu episódio, o mais velho dos irmãos, o David, explicou que a família Bolton cresceu pobre e qualquer dinheiro extra que a família tinha sempre ia para besteiras como guloseimas para os seis filhos. Durante o episódio, vimos que os irmãos precisavam perder peso por conta própria, antes de serem aprovados para a cirurgia de perda de peso. David, que era o mais pesado, foi capaz de perder peso muito mais rápido do que seu irmão, perdendo incríveis 64 quilos rapidamente, enquanto o Benji havia perdido apenas seis. Felizmente, logo em seguida, o irmão mais novo começou a perder peso também, e os dois foram finalmente submetidos à cirurgia de redução do estômago. Em resumo, os irmãos Bolton perderam um total de quase 330 quilos depois que seus episódios foram ao ar. E um familiar revelou que os irmãos continuaram a perder ainda mais peso. E a gente consegue ver isso em suas fotos. Benji, por exemplo, em sua última atualização pública, estava pesando cerca de 80 quilos, perdendo um total de quase 185 quilos. Realmente impressionante. E parece que depois disso ele sumiu do mapa, e a gente não acha fotos recentes dele nem ferrando, o que pode ter feito ele dar um tempo da mídia. Já o seu irmão David também não fica muito atrás, e claramente dá pra ver em suas fotos mais recentes, que ele também está com um aspecto muito mais positivo e feliz. E por falar em David, foi ele também que acabou processando a produtora por trás de quilos mortais, e o seu processo é por conta de negligência. Ele alega que os produtores estavam focados apenas na audiência, e negligenciando o bem-estar daqueles que apareceram no programa. E outra curiosidade é que os irmãos hoje, ao que tudo indica, já não são mais tão próximos. Enfim, esperamos que eles estejam bem, e que continuem com suas rotinas mais saudáveis. A sexta temporada da série, nos apresentou um episódio raro de uma dupla de mãe e filha, e ambas precisando da ajuda do Dr. Now. Jennifer, então com 42 anos, era quase inteiramente dependente de sua filha de 26, a Marissa. Precisando de sua ajuda até mesmo para tarefas básicas, como tomar banho e preparar as refeições. Como Marissa afirma no início do episódio, ela não sabe se ela é a criança, a mãe, ou simplesmente uma cuidadora de Jennifer, o que faz o episódio das duas ser único. Muito parecido com sua mãe, o ganho de peso de Marissa começou quando criança, em grande parte como resultado de ver seu pai abusando de Jennifer. Depois que seus pais se divorciaram, Jennifer começou a namorar um homem que era viciado, o que prejudicou ainda mais as duas. No final das contas, a comida sempre era o porto seguro delas, e o peso só ia subindo, até chegar ao ponto delas tomarem uma atitude para mudar isso. Em sua primeira visita ao Dr. Now, Jennifer pesava 288 quilos, com Marissa não muito atrás, com 259. Bem, depois de dar aquele choque de realidade e mostrar as consequências fatais do exagerado peso das duas, o Dr. Now desafiou cada uma a perder 27 quilos ao longo de dois meses. Enquanto Jennifer conseguiu perder 29 quilos, Marissa perdeu apenas 5. Depois de muitos altos e baixos, finalmente as duas conseguiram atingir a meta final do médico para finalmente realizarem a cirurgia de perda de peso. No final do episódio, e após as cirurgias bem-sucedidas, o peso de Jennifer caiu para 193 quilos, e o de Marissa para 154. E elas também participaram de quilos mortais como eles estão agora, e continuaram o progresso em suas metas pessoais. Bem, já se passaram 4 anos desde a sua última aparição em 2018, e acredite ou não, mas elas continuam na mesma pegada. E as suas fotos mais recentes revelam corpos menores e sorrisos maiores. Marissa, agora na casa dos 30, está casada e mora na Califórnia com a sua esposa. Já Jennifer parece ainda estar com seu namorado de longa data, apesar de um breve rompimento durante o programa, e também parece estar muito bem. Em conclusão, ela diz estar gostando da capacidade de sair com sua família, muito longe daquela mulher que não conseguia nem tomar banho sozinha, sem a ajuda da filha. Mas e aí, qual desses pacientes da sexta temporada foi o seu favorito? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. E se você gostou do vídeo e ficou até aqui, eu vou deixar uma lista de todos os vídeos dessa nossa série que Finn levou, aqui do lado pra você, tá bom? E aproveita e não se esqueça de deixar o seu gostei, ou se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino pra continuar recebendo o nosso conteúdo toda semana. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.